A Bíblia fala de homens E mulheres usadas por Deus Reis, juízes, profetas Com autoridade de Jeová Estavam dispostos a sofrer Sabiam que o seu Deus não deixariam perecer Com Jeová o Deus da guerra É vencer ao vencer Quero lhes falar De Jeremias, Isaías, Malaquias Moisés, Samuel Dioba, de Essofonia Joel e também Ezequiel São tantos homens que não dá para falar Pois as mulheres também quero mencionar Parou as ungidas por Deus escolhidas Vou lhes apresentar Conheçam a Ana Mulher de Eucana Joquebede, Sara e Rainha Esté Mulheres de Semidas Valentes, sem medo Usaram a fé Rebega Vitorcas, Isabel, Débora, Marta e Maria Mãe do Messias Pessoas como estas O Senhor tem pressa Para abençoar Onde estão as mulheres para Deus usar Os homens valentes para guerrear Pois quem não trabalha Não vence e batalha Nem sai do lugar Deus está te vendo Fala com você E nessa batalha você vai vencer Capacito, quem tem meu chamado É só receber Olha ele aí Ele quer te usar Está descendo fogo neste lugar O varão do renovo já está Aqui você pode sentir Olha ele aí Ele quer te usar Está descendo fogo neste lugar O varão do renovo já está Aqui você pode sentir Onde são as mulheres para Deus usar Os homens valentes para guerrear Pois quem não trabalha Não vence e batalha Nem sai do lugar Deus está te vendo Fala com você Que essa batalha você vai vencer Capacito, quem tem meu chamado É só receber Olha ele aí Ele quer te usar Está descendo fogo neste lugar O varão do renovo já está Aqui você pode sentir Olha ele aí Ele quer te usar Está descendo fogo neste lugar O varão do renovo já está Aqui você pode sentir O varão do renovo já está Aqui você pode sentir O varão do renovo já está Aqui você pode sentir O varão do renovo já está Aqui você pode sentir O varão do renovo já está Aqui você pode sentir